Salve, salve galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo aqui ao novo vídeo do canal DG Gameplays e como sempre que eu no comando do Luiz Henrique, certo? Galera, essa mudança de clima me deixou muito bolado, muito, sei lá, é... Minha voz tá muito capante e eu tô sentindo um negócio ruim quando eu começo a falar, certo? Eu começo a sentir uns esquemas aqui no nariz, sei lá, tipo uma pressão, não sei dizer o que tá acontecendo, mas realmente é muito ruim, tipo o nariz entupido, não consigo respirar quando eu falo demais, então por isso que tem essa ausência de vídeos aí e o áudio também, galera, eu preciso melhorar no áudio falando e... Falando e falar, eu preciso melhorar o áudio, em breve eu vou tá melhorando muito o áudio aí, eu vou tá comprando um microfone um pouco melhor, né? É, só basta, é... eu conseguir arranjar dinheiro, né? Que eu tô precisando muito desse tal dinheiro. E é isso aí, galera. É... vou ali tunar. E hoje, galera, eu... olha, eu comecei a falar e já esqueci de falar sobre... sobre o que que a gente vai fazer no GTA hoje. Hoje eu tô com um mod aqui de drift, certo? Vou tá disponibilizando um mod de drift aqui pro GTA V de PC. É... Teve um cara que me xingou de... Filho da... É... olha aqui, ele olhou aqui assim, né? Ele viu aqui, menu, aperta o Y, voltar, aperta o B, selecionar, aperta o A. Ele falou assim, ah, o cara tá jogando no Xbox e tá falando que tá jogando no PC. Não, eu... eu tenho um... um cabo ali que, tipo, o jogo reconhece como fosse um Xbox, entendeu? O controle. Então, no caso, eu jogo com controle e muita gente fala pra mim assim também. Ué, é... tem GTA V no PC e joga com controle e isso nem tem graça. Ah, sei lá, eu gosto muito de... da simulação que o controle me traz, entendeu? É muito mais legal do que... Eu jogar no... no teclado. Se você gosta de jogar no teclado, é... Compre o seu GTA e joga no teclado. Eu gosto, sinceramente, eu gosto de jogar no meu controle aqui, sossegado, sem fazer mal a ninguém, beleza? Então é isso aí. Esse foi o esclarecimento também. E voltando ao assunto lá sobre áudios, eu vou colocar neão também. Eu acho mó... mó... mó sem graça essas ideias de neão. Mas eu vou pôr neão. Vou pôr um kit de neão aqui. Aí, eu vou... vamos pôr um kit de neão. Eu coloquei frente e trás, lados, isso. Vamos colocar uma cor... bem escrota. Vermelha. A placa, vamos colocar essa placa aqui, ó. Preta aqui, eu acho muito louca. Pintura. Vamos colocar... colocar uma... Pintura fosca aqui, velho. Deixar ele bem foscão. É. Essa fita aqui, ó. Não gosto de chamar atenção, não. Gosto de coisa fosca. Gosto de coisa preta, zoeira. Eu acho mó massa coisa cinza, amarela. É amarela pra carro, eu acho que tem que ser carrão, né? Tem que ser aquelas naves. Vamos colocar esse... Esse equipamento aqui, porque vai precisar. Eu sou o maior ruim de drift. Eu não manjo nos drifts, mas eu acho muito bacana, velho. Eu acho muito bacana. É o cara que sabe fazer com carro e... E sei lá. Caramba, até onde esse aerofóreo? Mó exagerado, hein? Vamos tá colocando ele. Suspensão, vamos colocar a suspensão na fixa, né? Gente, é vida louca. Vamos colocar a transmissão. Vamos colocar as marchas mais alongadas. Vamos colocar um turbo. Vamos trocar essas rodas aqui. Vamos colocar a roda de carro rebaixado. Isso é mó capante essas rodas. Vamos colocar a roda de luxo. Uou, acho bacana essa roda aqui. Vamos tá colocando uma cor... Olha, vermelha aqui pra combinar com os... Os burrinhos, sei lá. Como é que fala aqui ali? Tem outro nome também. Vamos colocar esse pneu aqui de... Que tem... Que tem essa marca aí, né? Vamos colocar um vidrão escuro, porque a gente vai... Vai apagar de vida louca agora. Pra sair da... Sair... Sair pela... Pela Los Santos aí dando drift. Dando uns drift bolado. Lembrando, eu não tô muito expressivo, porque eu tô gravando esse vídeo aqui. Falta 10 minutos pras 4, né? Olha, olha que louco que ficou. Olha que... Ah, quando você sai dele, ele desliga os bagulhos. Mas ó, ficou muito louco, ó. O mod, galera, é bem simples de utilizar. É... Após você apertar F3 aqui, ó. Você pode tá selecionando, ativando o mod ali. E selecionando... É... O carro que tu querer, entendeu? E também... Ah, aqui também você pode tá arrumando ele. Se eu não me esqueço ali. Fix car ali. Você pode tá arrumando. E shift, galera, é pra você dar o drift, ó. Ó, ó. Ó como que o carro canta pneu, ó. Ó, ó. Bolado esse mod. Esse mod aqui, ele facilita... É... Realmente dá pra você manjar nos drift aqui, ó. Ó, dá pra você mandar uns drift bolado. Nossa, galera, me desculpa aí pelos lag. É porque o meu PC inventou de dar uns lag. Eu acho que porque ele esquentou. É... Eu tô sem cooler desde quando eu instalei minha placa de vídeo nova ali. É... Antes de comprar, eu já fiquei sabendo que ela esquentava demais. Mesmo assim, eu acabei comprando. Mas eu esqueci de comprar os coolers. Eu acho que vai acabar dando pepina aí uma hora que eu jogar demais. Vai acabar esquentando muito ali. Vai acabar queimando alguma coisa. Galera, dá pra... Tá vendo, ó. Sem o mod, ó. Sem o mod. Os drift. Dá pra... Dá pra atracar uns drift. Ainda mais se você tiver com controle, ó. Ó, ó. Tá vendo? Fica bacana também os drift, ó. Ó. Vamos até dar mais um drift aqui, ó. Nossa Senhora. Vixe, velho. Nossa Senhora. Meu carro tá brindado e acabou não acontecendo nada. Mas mesmo assim... Vamos vir aqui, ó. Vamos dar com um carro bonitão, velho. Olha lá. Vamos apertar ali fix. Reparamos o carro. Tá tudo normal. Vocês viram aí que já dá pra... Se você tiver com controle, né. Com controle. Dá pra vocês mandar uns drift bolados. Ó, 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 ó. Tá vendo? Dá pra mandar uns drift. Agora eu vou usar a tecla Shift, né. Galera, lembrando. Quando vocês instalar o mod. Você ficar apertando demais. Apertar cinco vezes a tecla Shift. Vai começar a sair do jogo sozinho. Tipo assim, não vai. O jogo não vai dar erro. Vai sair pra aparecer uma mensagem do Windows. Aí vai ter uma caixinha embaixo, assim, da notificação. Aí aparece lá. Se você apertar tal, cinco vezes a tecla Shift. Vai abrir esse negócio aqui. Aí se você querer desativar. Você vai lá no painel de controle, sei lá. Aí você clica assim embaixo. Vai ter uma caixinha embaixo. Você clica nela e desativa a opção de apertar cinco vezes. E aparecer a notificação lá. Aí no caso você vai ficar mais tranquilo. E não vai precisar ficar saindo do jogo toda hora. Ah, eu acho que você deve ter entendido aí. Uh! Ó, ó. Pega a visão. Agora vamos usar o mod, né. Vamos usar o mod agora. Eu só quero ir pra uma pista um pouco mais bacana. Vamos ver aqui, ó. Ó, 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 ó. Caramba, esse aerofóreo aqui é muito exagerado. Olha que escroto, velho. Olha que escroto esse aerofóreo, velho. Acho que ele serve pra, sei lá. Ó, ó, ó. Tô usando o mod, galera. Lembrando todos os aerofos que eu tô dando aqui a partir de agora, né. Tô usando o mod, ó. Ó, ó. Muito bacana mesmo. O mod ajuda demais. Ó, vamos fazer uma gracinha aqui, ó. Nossa senhora. Ó. Nossa senhora. Realmente. Eu fui um trouxa agora, velho. Eu fui um trouxa. Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava defando e... E não parava de acelerar. É foda, é foda. Realmente esse mod aqui, pra quem manja, pra quem treinar mesmo, levar a sério e gravar um vídeo legal, bem produzido, fazendo uns drifts, dá certo. Vai ficar muito bacana. É... Recomendo vocês baixarem o mod. O mod vai tá aí na descrição. Vocês vão lá pro meu blog. É só clicar no download. Eu vou tentar deixar no Mediafire, né. Que é o servidor mais top aí pra tá baixando. Os mods bacana. Ou talvez no próprio servidor mesmo dos caras lá, né. Que eu tenho certeza que nunca vai ficar um flyer. Os caras manjam mesmo. É... Nos links, ó. Nos links, ó. Ó, se você já tá gostando do vídeo, já gostou do mod aí, já deixa seu like pra ajudar a gente, certo? Eu vou pra essas quebradas aqui, ó. Porque aquelas quebradas ali, aquelas quebradas loucas ali, dá pra fazer uns drifts muito bolado lá. Opa! Oh, não! Os caras ficam tudo nervosinho, porque eu sou o maior louco. Aqui, ó. Opa! Olha, lembrando, não tô trazendo muito vídeo de GTA... É... GTA 5, porque a graça de GTA 5 é jogar online com os amigos e tal. É... Quando eu inventei de jogar com os amigos aí, eu conheci umas molecadas pra começar a jogar, pra começar a produzir uns vídeos legais pra vocês, trazer um conteúdo bacana. É... Eu fui banido aí, porque eu tava vendendo carro por um milhão, você não me esqueça. Eu fiz isso uma vez só, o meu colega Bernard, ele me ensinou. Eu acabei fazendo junto com ele, ele também foi banido. E sempre quando eu entro no modo offline, diz pra mim que eu vou ser liberado pra jogar dia 16 no modo online, né? Aí dia 16 eu vou tá... Marquei com os moleques já pra tá jogando aí, pra tá gravando uns vídeos. Vocês vão conhecer os moleques, eu acho que vocês devem conhecer aí. Se vocês realmente acompanham vídeos aí no... No YouTube de GTA 5, vocês devem conhecer, porque os caras são muito loucos mesmo. Os caras fazem cada vídeo engraçado pra internet e vocês vão ficar muito loucos aí de ver os vídeos dos caras... Vai... De ver a voz dos caras zoando aqui nos meus vídeos, né? Vai ser muito louco mesmo. Então em breve aí GTA Online de volta, eu fui banido, né? Como eu expliquei. Ó, ó. Usando o mod, galera. Usando o mod. Realmente eu não manjo nos paranauê. Ó. 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 Realmente é muito difícil, eu já gosto de... É... De mandar os drifts. É... Tipo. Sem mod, mano. Sem mod. Não tem dessas, velho. Ó. O mod não for tão bacana. Sei lá, muito difícil mesmo. Muito difícil, ó. Ó, vamos tentar atacar um drift aqui, ó. Caramba! Galera, eu vou ficando por aqui, meu PC já tá esquentando ali. Que nem eu falei, tô sem cooler, né? Tá sem cooler. Master, tô sem nada. Ó lá, o mod é muito bacana. Se você treinar mesmo, levar muito a sério, você consegue dar uns drifts aí que vai... Todo mundo vai ficar de boca aberta do vídeo que você vai fazer. Então esse é aí. Se você gostou do vídeo, é... Curta a nossa fanpage. Se inscreva-se no canal se você não for inscrito, né? Se você já for inscrito, é... Deixa seu like aí, comenta. Se você não é inscrito também, comenta aí. É... O vídeo tá disposto aí a críticas... A... Críticas construtivas, né, galera? Não pra ofender a mãe da gente. É... Se você for da minha cidade aí, pontal, região e tal, e souber editar vídeo, souber um pouquinho de... É... De... De tudo um pouco, né? É... Vou tá precisando de um editor de vídeo. De um designer que dá pra fazer umas miniaturas legais pra mim. Porque, infelizmente, é o ano que vem eu vou ter que trabalhar e vai ficar um pouco corrido. E eu não quero parar com o canal, entendeu? E... Realmente eu faço isso aqui por amor mesmo. E... É... Tipo assim, nunca foi minha profissão. É... Esses seis meses do ano agora que tá sendo minha profissão. Eu trabalhava, pra quem não me conhece, eu trabalhava em bicicletaria, né? Eu era bicicleteiro. E... Realmente era muito massa trampar na bicicletaria, né? E eu me arrependi muito de ter saído de lá. Mas... É isso aí. É... Eu tentei levar o canal um pouco mais a sério. Mas, infelizmente, não vai dar. Eu vou ter que trampar. Então, se você souber editar vídeo aí, entre em contato aí na fanpage. Tem que ser da minha região, né? Pra mim... Pra mim não precisar ficar upando vídeo duas vezes, né? Tem que ser da minha região aqui. Que você dá pra você buscar o vídeo. Ou da minha cidade mesmo. Eu moro em Pontal SP, né? Acho que deve ter gente que conhece, hein? O meu trampo, né? E também já tem um carinha daqui da minha cidade querendo editar meus vídeos. Mas eu não sei se ele vai editar mesmo. Porque ele vai começar a fazer faculdade ano que vem. Não sei se realmente é ponta firme mesmo a palavra dele. Então, se você puder me ajudar. Entre em contato aí, galera. E tomo junto até o final. Falou. E é tos. A meta de like pra esse vídeo aqui é 200 likes, tá? Se você puder deixar seu like aí. Poder se inscrever no canal. Eu vou ficar muito agradecido. E obrigado pelo play aí. E tomo junto até o final. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.